Olá, boa noite. Eu ainda fiquei pensando em como apresentar os meus convidados desta noite, porque falar dos meus convidados é falar da minha vida, porque hoje conosco no programa Perfil, nós temos o Antônio Cunha, meu pai, e a Olayne, a minha mãe. Boa noite para vocês. Boa noite. Quero dar uma boa noite também a todos os telespectadores. Pois é, boa noite para você e boa noite para todos os nossos. Está aí, eu estou na sua sala e obrigado por me receber. Está bom? Boa noite. Pois é, é isso mesmo. Esse é o Antônio Cunha que, às vezes, pela manhã, ou há muitos anos que você ouve e que hoje vai poder ver e saber um pouco da história dele, juntamente com a minha mãe, porque falar da vida deles é falar um pouco dessa cidade, de tudo aquilo que vocês já viveram, e vivem aqui em Itabira, porque ele não é daqui, não é? E aí o senhor veio de onde? Eu vim de... eu vim lá da Fazenda Jaguara, para falar assim, certo mesmo, não é? Na Fazenda Jaguara eu nasci, a Fazenda Jaguara pertence à Brejaúba e Brejaúba pertence à Conceição do Mato Dentro. Então, eu sou filho de Brejaúba e neto de Conceição do Mato Dentro. Mas onde é que fica Viamão nessa história? Viamão está cá embaixo, né? Viamão está cá na região de Ferros, do outro lado do Rio. É porque alguma vez Viamão já foi tema de conversa lá em casa? Ainda é estrada de Conceição do Mato Dentro. Ah, tá, então é por isso, gente. Porque assim, durante toda a minha vida, né, às vezes, logo depois do almoço, a gente senta para bater um papo, e pai vem, ou às vezes a casa está cheia, ele vem com a cadeira, senta, pega um prato de comida e começa a contar causos. Viamão, lá da Jaguara, ou lá de São Sebastião, né? E muitas vezes cita alguma cidade ou outra, por isso que eu lembrei de Viamão agora, né? Viamão, é. Mas então o senhor veio para Itabira? Vim. E o senhor veio para Itabira? Menino. Menino. É. Sim. E foi para onde? Sozinho. Vim menino, sozinho. Como é viajar sozinho? É. Naquela época podia, né? É hoje que tem um pouquinho mais de atenção, né? Mas naquela época podia. Mas onde é que ficava a coragem nessa época, assim, menino? A coragem porque você morava num lugar que não tinha nada. Aquela música, não tinha luz, né? E não tinha nada. A minha casa era pobre. Quer dizer, então, era assim. Então, a gente via os rapazes de lá saindo, trabalhando, Itabira, em Associação. Então tinha aquele desejo, né? É, veio aquele desejo e necessidade, né? De crescer na vida. É isso que fez eu sair. E vim. E chegamos, cheguei aí, chegamos à jardineira, né? Chegamos aí na rodoviária, que era, a rodoviária era onde é o escritório do Carlinho, Carlinho Cordeiro, hoje. Que rua que é? É na rua Godamor Custódio, né? É que é o terceiro ofício ali. É, frente ao banco mecantil. Aí, quando eu desci da jardineira, eu fiquei assim meio doidinha, sem saber para onde eu ia. E naquele tempo, hein? Aí, quando eu olhei assim, eu vi o Dimas. O Dimas era tio do Fabiano, que era casado com minha mãe. Se o termo existe, gente, eu não sei, mas eu apresento o Fabiano como meu vô drasto, assim como tem padrasto, né? Meu vô drasto. E eu falo assim várias vezes, né? Que o Fabiano era meu vô drasto. Era vô drasto mesmo. Sobrinho do Dimas. Ficamos. Aí, ficamos. Tidimão foi para casa, eu fui com ele, carregando minha malinha, né? Acho que eu tinha três parzinhos de roupa na malinha. Era uma catarina? Era quase uma malinha pequenininha. É. Aí, eu fui. Aí, ele falou comigo, você vai trabalhar comigo. Você vai trabalhar comigo, sentamos lá. Ele falou, você vai trabalhar comigo por enquanto. Aí, eu fui trabalhar com ele, vender pipoca. Nós íamos empurrar a pipoca para se borrar acima, até não valer doce. Eu comprei pipoca na mão dele. Essa foi a primeira vez que a senhora o viu? É. É. E aí? Ele nem sabia de nada, né? E deu aquele clique, assim, na hora que a senhora o viu, já nessa época? Fui lá, comprei pipoca, vi, assim, bonito, mas não teve nada, não. Sim. A Hermenina me achou bonito. Valeu a pena. A gostou do pipoqueiro. Já não há alguma coisa. E aí? Aí, da pipoca, eu não estava bom. Eu estava satisfeito, mas não estava bom. Aí, eu fui lá para um barzinho, fui para a lavanderia de Valadares, na Rua Água Santa. Fui trabalhar lá, lavar roupa. Lavar roupa na mão. Aí, não sabia nada, nem lavar roupa direito, mas fiquei com ele lá uns 60 dias. Depois, eu arrumei o emprego com o Sodornelli, no bar da estação. O bar da estação que existia na época. Mas ele me impôs para trabalhar à noite, só à noite. Aí, eu fiquei sentindo também com aquele negócio. Não, isso não é para isso que eu vim aqui, não. Fui de lá que foi para... De lá, o Joaquim, o Kenka, né? O Zé Inácio. É, de lá eu fui para o Zé Inácio, que era ali onde é o Banco do Brasil hoje. Sim. Era a padaria Furão de Minas. Aí, o Zé Inácio me colocou para dormir lá embaixo, num quartinho. Do outro lado, era a serva de porco. Então, o porco coçava... A noite inteira, né? Coçando bicho. Você escutava do lado de cá, né? E eu escutando do lado de cá e batendo na parede. É, vida boa, né? Ali, eu fiquei ali, eu fiquei com ele bastante tempo também. Aí, fui para o bar da estação. Depois, eu fui postar nos soldadores. Antes de eu ir postar nos soldadores, que o Kika tinha falado comigo para mim, que tinha arrumado com as irmãs, o Lili me chama. Vem trabalhar, posto gasolina comigo. Eu preciso de gente boa. E você é boa. Você é gente boa para trabalhar comigo. Eu fui. Então, o primeiro bombeiro que falava na época, hoje que chama fleitista, né? Mas, naquela época, era bombeiro. Então, todo mundo me chamava. Ó, bombeiro do Lili! E eu trabalhei com ele uns seis meses, mais ou menos. Aí, eu falei, quer saber da coisa? Os soldadores é mais futuro. Aí, eu fui para os soldadores. Fui lavar chão, lavar banheiro, encerar. E ainda trabalhava de enfermeiro. É, e de noite eu trabalhava de enfermeiro, dando plantão. Só tinha ele de enfermeiro. Eu, Joaquim e Luiz. Tinha Joaquim, né? Tinha o Kika. Ele que arrumou o serviço lá para mim, né? Aí, o doutor Mauro me colocou. Não, você vai trabalhar de dia aí, encerando o chão e lavando banheiro. E, à noite, você fica de plantão aí. Me ensinar a aplicar injeção, fazer curativo. Daí que veio essa tendência para trabalhar em farmácia? É, não. Daí, eu fiquei lá uns anos, não sei se é cinco ou seis anos. Aí, um dia, a irmã chega perto de mim e fala assim, o Toninho, a gente me chamava de Toninho. Eu falava, eu sou, eu gosto. Quando me chamam de Toninho, eu fico feliz, irmão. Eu chamo ele de Antônio. Não tem jeito. Aí, eu fui atender o Hugo, que falou comigo assim, eu vim cá te buscar. Hugo Duarte. Hugo Duarte. O que está acontecendo, senhor Hugo? Não, eu queria que você trabalasse comigo. Porque eu abri a farmácia, comprei a farmácia de Oliveira, lá na rua em Boema. Eu queria que você fosse trabalhar comigo. Aí, fui. Topei a parada e fui, né? Aí, lá, nós trabalhávamos. Ele falou, você trabalha comigo de manhã e às onze horas você desce e almoça. Você almoçava lá em casa. Almoçava lá na cozinha, dona Olga. É, recentemente nós também estivemos com a dona Olga, viu? Fizemos um perfil com ela. Aí, eu almoçava e ficava lá mesmo, até a noite. E, à noite, eu ia estudar. Estudava à noite também. A gente teve... Era tudo preenchido o tempo da gente. Onde é que o senhor estudava? Coronel Zé Batista. Dona Lídia, que era minha professora. Depois, dona Marina Bragança. Dona Marina Bragança, hoje, leva o nome da escola, lá no Santa Marta. Uma homenagem a ela. A escola Nota 10. Antiga Nota 10, né? De Marina Bragança, de Mendonça. Eu tenho saudade dela. Brava, mas é. Mas valia a pena, viu? Professora de antigamente, é. Então, aí, nós ficamos. Ficaríamos até 65. 65, eu fiz um concurso para a Vale. Passei. Não, até aconteceu diferente. Eu fiz um concurso para a Vale. Aí, doutor Renaud Laje falou comigo assim. Você não passou, não. Na entrevista, não. Eu falei assim. Por que, doutor Renaud? Não, você é filho de fazendeiro. Você trabalha na Vale, não. Eu falei assim. Então, a Vale tem que mandar o senhor embora. Falei com ele. Porque o senhor é filho de fazendeiro também. Doutor P. Ele é filho de fazendeiro. É porque a gente não tinha mais vaga, né? Almoço, desculpa. Aí, eu fui atrás do doutor P. Do Guerra. Deus teve o lugar. Faltava só o exame médico. É, só o exame médico. Aí, falei com o doutor P. O doutor P. Ele falou, não. Eu dou um jeito lá com o doutor Zé Raimundo. Doutor Zé Raimundo Mendes de Barros. Gente boa, viu? E eu era congregado mariano. E doutor Zé Raimundo também era congregado mariano. Fechou. Ó. A panela foi a tampa panela. Fechou. Foi nessa época aí que eu conheci mais ele ainda. Até então, vocês não namoravam. Quando ele estava estudando, é que nós começamos. Eu era filha de Maria, ele era congregado. Eu? Eu ia para a reunião. Tinha divisões na igreja por causa disso? Não. Filhas de Maria, congregados. Ou lá do homem, lá do mulher. Tinha reuniões para eles e reuniões para nós. Com o Pazelopão, tudo podia acontecer. Não, porque eles brincam muito falando daquela questão do pirulito, né? É. Aí eu pergunto. O Pazelopão que falava. Ah, então inventa. Pirulito para baixo. E as mulheres do pirulito para cima. Aí o pessoal inverte a situação, né? Mas, menino, aí nós ficamos... Quando eu cheguei perto do Dr. Zé Raimundo, ele falou comigo. Uai, você aqui? Você é? O Renan me deu pau lá embaixo. Ele falou. Não. O Dr. Pedro já ligou para mim. Vou por você na furação. Eu levo muito o Dr. Pedro também. Eu sei lá o que é furação. Eu não conhecia nada disso. Aí fui. Quando chegou lá, menino, tinha uma marca que chamava Rachidril. É isso mesmo. É Rachidril. É Rachidril. Aí ele chegou e parou perto da máquina. Eu vi que tem aquela lança grande lá em cima. Aí chamou o MNG de Viana, né? Ô, MNG, vem cá. Você vai se iniciar para trabalhar na máquina. Mas antes eu tinha falado que eu ia para o martelo. O martelo é que... Porque você trabalha com ele assim, né? É mesmo. Eu falei assim, sabe o que eu vou aguentar aqui? Mas eu vou enfrentar. Aí me pôs na máquina. Com isso eu trabalhei ali uns dois anos. Chegou a escavadeira nova. Ele mandou me treinar na escavadeira. Eu treinei. Treinei com o trator, com o patró, com o trator de esteiro também. Trator de pneu, carregadeira. E fiquei como profissional nisso lá no Cauê, Conceição. É só um instante para a gente poder ir para o comercial e a gente volta já. Pela e outro carro. E aí retornamos com o perfil, hoje, com o Antônio Cunha, meu pai, Olaine, minha mãe. E continuando a nossa conversa, o senhor havia dito anteriormente que havia entrado na Vale. E quanto tempo o senhor ficou lá? De 65 a 77. Isso me deu 12 anos. Sim. Dentro desse tempo, se elegeu vereador. Desse tempo, Dêzinho, morava no Campestre, ele me lançou candidato a vereador. Ele, foi ele que me lançou candidato a vereador e o Muldercio Borges. O Muldercio Borges é meu parceiro de truco. Ah, tá. Ele me lançou candidato a vereador e, nessa época, eu não tinha carro, não. Aí o Muldercio Borges comprou uma rural, essa, para você fazer campanha. Aí eu fiz a campanha na rural de Muldercio Borges e ganhei uma eleição. Aí eu falei, eu sou vereador, que eu que ganhei a eleição. Ele falava. De vez em quando, Muldercio Borges, lá do Bela Vista. Saudoso. É. E aí foi o terceiro. Primeiro, naquela época, foi o Will Soares. Ganhou para vereador em primeiro lugar. Segundo foi o Zé Vitale. E o terceiro foi o Antônio Cunha, que ganhou para vereador naquela época. E época que trabalhamos mesmo, viu? O doutor Jair Magalhães Alves entrou com toda a coragem para trabalhar. E eu trabalhei muito, porque o Bela Vista não tinha nada. São Pedro não tinha nada. Ele é adorado. Senhora dos Oliveira não tinha nada. E nós lutamos muito para conseguir o que precisava para lá. E um dia, uma pessoa da pedreira que chamava Geraldo Caroço, foi lá em casa de manhã. Quando eu levantei cedo, eu sou Geraldo lá. Ô, Antônio, eu vim cá. Eu estou sabendo que você trabalha muito. Você vai na pedreira para mim. Menino lá não está estudando. Eu falei, por que, Geraldo? Porque não estuda mais no grupo do explosivo, porque tem máquina na pista. Os pais têm medo. E não estuda na fazenda das irmãs. Da Betânia. Na Betânia, porque tem boi na estrada. Então, eu queria que você fizesse e pedisse um grupo para nós. Aí foi, vai eu mais ao lado para lá. Fizemos o levantamento. Nós fizemos a reunião no meio da rua. Eu lembro até hoje do Zé Bigoró. Zé Bigoró. Amigão, companheirão. É. Que ajudou a gente lá. Como assim? Fazer a reunião no meio da rua? Como reunir? Porque a casa era pequena. A casa era pequena. Então, nós subimos no meio da rua, subimos no barranco lá e... E foi, não, vamos trabalhar. Depende de vocês. E eles... Não, nós vamos ajudar. Antônio falou assim, olha aí, quantos meninos que tem. É. Aí nós vamos contando os meninos lá, perguntando. É, e escrevendo a idade e tudo. Quatrocentos e tantos alunos sem escola. Porque não podia vir no explosivo e não podia ir na fazenda da Betânia. E, então, eu entrei com o projeto na Câmara. Foi o primeiro projeto que eu entrei na Câmara. Aí o doutor Jário respondeu que não podia fazer grupo lá, não. Primeiro que não tinha dotação para aquilo, verba, né? Não tinha. Segundo, porque o Estado, o terreno pertencia ao Estado. Aí eu falei, é, doutor, lá mora gente. Lá não mora porco. Nós temos que dar um jeito. Aí ele assustou, né, quando eu falei com ele. Aí ele deu um jeito lá e arrumou o dinheiro, mandou o projeto para a Câmara. Nós aprovamos e fizemos o grupo. Hoje é ginásio o grupo lá, né? A luz foi a mesma coisa. Não tinha aluno, Tiago. A luz foi a mesma coisa, viu? A luz é do deputado Maurício Campos. Na época, né? Companheirão para Itabira. Foi o amigão de Itabira, tá? E eu fui lá em Belo Horizonte e falei com ele. Eu e Geraldo Carosso, né? E mais algum outro. Nós fomos lá. E conversei com ele. Ele falou comigo assim. Eu vou dar um jeito para você. Porque ele arrumou o dinheiro em Brasília e pagou a luz. E a SEMI colocou a luz para o pessoal da pedreira. E assim veio a água. Quando veio a água, eles criaram um negócio lá. Quem não podia pôr água na pedreira? Porque a água tinha que vir para atender o campestre. E eu tornei a enterrar. Não vai passar na pedreira sem pôr água na pedreira. Como é que vocês vão fazer uma coisa dessa? E eu ponho um menino dentro da caçamba. Faço qualquer coisa lá. Para vocês colocar água na pedreira. Aí o doutor Jair chegou lá e falou com o Silvio Borges. Falou com o Silvio Borges. E a disso da Vale Verde, que era o empreiteiro. Faz a caixa d'água lá. Põe água aí. Porque senão, o Antão Cunha põe fogo lá na Câmara. Colocaram a água também. E assim nós estamos levando. Com isso nós conseguimos. A Câmara da época era muito unida. Tudo que ele fez foi com luta mesmo. Foi. Os vereadores da época dele reuniam nas casas. Hoje nós vamos fazer reunião em tal casa. Muitas vezes eles fizeram uma casa. Numa época em que o vereador não tinha um salário fixo. Não é prefixado. E a Itabira necessitava do trabalho de vereador. Mas eles reuniam na casa primeiro. Sempre eles iam lá em casa. Faziam reuniões e aí que entravam com os projetos na Câmara. Eles combinavam tudo primeiro para depois entrar. Foram 16 anos, né? Ininterruptos. É. De vereança. 16 anos. Mas nesse meio tempo o senhor também passou a ter uma outra profissão. 1984? Ah, é. Teve. Quando o Luiz Menezes inaugurou a rádio Itabira, né? Silva Vareca fazia o programa. Ele fez o programa mais ou menos uns três meses. 60, 90 dias mais ou menos. E ele não estava aguentando não. Por causa da advocacia. Advogado. Ele não tinha muito tempo. Aí ele me chamou para fazer o programa dele. Eu falei, conversa com o Luiz que eu vou. Aí conversou e foi e falou, ouvi, vai lá fazer o programa para mim. Aí eu fui. E lá me levou no estúdio o Edmilson Matoso. Era operador. Eu entrei no estúdio e o Luiz Menezes puxou a porta. Aí ficou tudo escuro, né? Aí acendeu uma luzinha vermelha lá no cantinho. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? E eu não tinha recurso. Eu não sabia. Como é que eu ia entrar? Uma luzinha falou que eu sou acostumado com o telefone da câmera. É fácil para mim. E eu dei o baita do não morre não certão. Aí com isso abriu tudo a cabeça, né? Aí nós começamos a dar a luz no pessoal, na dona de casa. E assim nós fizemos o programa. Isso foi em 1984. E até hoje nós estamos aí com a mesma... Porque o programa da Rádio Caraça hoje é o mesmo programa da Rádio Itamira. Aí a gente vai chamar o programa. Vamos lá. Abraço para vocês aí, viu? Cambada de apaixonado, hein? Trazer uma moda de viola para vocês aí, tá bom? Um prazer, né? E estar aqui nessa manhã para poder acompanhar o seu trabalho, viu? Obrigado. Obrigado aí para vocês lembrarem de mim, né? Pois aí o nosso companheiro aí, quem é? Quem é? Esse é o Vinícius. Vinícius. Vinícius é o nosso operador aí. Muito bem. O Vinícius agora é que acompanha. Pai nas manhãs aqui, né? Na Caraça. Quantos anos, hein? Ih! Quantos anos de rádio? Desde 84 na Rádio Itamira, né? Depois vim para cá em 91, estou aí. Estou vivendo aí com o povo, juntamente com o povo e o de cá e eles de lá, né? Aí nós vamos levando, vamos levando a vida. Pois é. Tenho certeza que muita gente agora, nesse momento, quer saber quantas horas são e tomar aquele café preto no saco, né? É, as donas de casa passando o preto no saco aí, ó. É, um bom dia para a senhora. Agora, 6h40. Não morre, não, sertão. Não morre, não. É só pegar o furta-moço aqui, ó, e cascar para essa serra baixa, hein? Direcionado e apontado à minha casa. Ô, dona Alane, faz um mexidão aí. Estou chegando. Pois é, mas como vocês viram, né? Na manhã de hoje, Matheus e eu fomos, né? Até a Rádio Caraça, poder colher um pouco dessa imagem, desse cotidiano do senhor, de todas as manhãs, de segunda a sexta, desde 1984. Primeiro na Rádio Tabira, depois para a Rádio Caraça. Mas eu não posso deixar de dizer, né, que o rádio, eu aprendi, viu, gente, essa profissão com ele. Porque a coisa foi ficando difícil, né, pai? Mãe recebia em casa as várias cartas dos ouvintes e nós abríamos uma por uma. Mas não sou eu que vou contar. Deixa para ela. Fala para a gente. Eu cheguei a juntar até um saco, assim, de tanta carta que vinha e eu ficava feliz de ler. Eu lia todas. Todas as cartas. E depois ajudava ele a fazer a programação. Montava a programação, né? E não podia esquecer de ninguém. Sim. Porque era gostoso também, né? E aí o pai pegou e falou assim, ô minha filha, você podia ir porque... Para me ajudar a falar o nome das músicas. Foi na época que eu pedi a Rosa. É. Ela tinha 10 anos. Você ficou rouco, né? Tinha uns 10 anos, 12 anos. Então o Sandro ia comigo e... 4 e meia da manhã, gente. 4 e meia da manhã, para as 5 entrar com o Brasil Sertão Linha de Frente no ar, né? E ela lia e apresentava o programa, porque eu não podia falar. Eu tinha perdido a voz, porque veio a igreja de São José do Bela Vista para construir. A igreja São José do Bela Vista. E nós construímos a igreja com as duplas sertanejas cantando. Eu me recordo. As mulheres faziam pastel. As pessoas carregando tijolos, crianças, todos contribuindo, colaborando. A comunidade do bairro Bela Vista se uniu para construir a igreja. Eu me recordo disso. Pois é. Então, quer dizer, as duplas sertanejas naquela época foi... Teve um grande trabalho conosco, né? Para Itabira. Nós construímos a igreja do Bela Vista, a igreja de São José. Nós construímos a igreja de São Geraldo, no bairro Macholares. Tudo com duplas sertanejas cantando. E depois, em 90, nós mudamos para a Gabiroba. Nós construímos a igreja. Judamos construir a igreja da Gabiroba com a campanha que eu fiz pela rádio. Campanha de um tijolo cada pessoa. E todo dia, na hora da missa, cada um levava um tijolo nas costas. Teve uma campanha de um real. Campanha de um real com os jovens. Os jovens saímos de casa em casa pegando um real. Pois é. Se naquela época, com todas as dificuldades, as coisas aconteciam através da união, o que é que vocês têm a dizer sobre essa dificuldade pela qual passa o mundo nesse momento? O que eu tenho a dizer, antes da sua mãe, o que eu tenho a dizer, meu ponto de vista, que o povo hoje não está tendo tempo para nada. Ainda há poucos minutos atrás, nós estávamos falando com o Matheus, daqui, da TV. Nós, hoje, ninguém está tendo tempo, não. E veio essa internet e zuclinou toda a cabeça do povo, né? Isso aí está... Tudo... Porque vem para contribuir, mas tem que saber usar. É, ela veio para melhor, mas acontece que ela está sendo mal usada. Encheu as cabeças demais. E hoje, você não consegue conversar com um jovem hoje? Ele está lá no celular. Muitos saem, muitos saem para ir. Senhor, olha para você e volta no celular outra vez. Ele nem responde. Então, é o que eu sempre digo na hora da oração que eu faço na rádio, nós temos que parar um pouco. O povo está precisando de parar. Nós estávamos falando, eu e o Matheus falando aqui, o Matheus... O Matheus é meio novo, hein? Quantos anos o Matheus tem? Quanto, Matheus? 28. É, 28 anos. É, para quem não sabe, é o Matheus, gente, é o nosso cinegrafista. Matheus é neto de Esméria, do Campé, é conhecidíssimo aí da cidade, né? Filho de Celso Taca. Agora, eu já te apresentei, Matheus. É, aí, quer dizer, hoje não tem tempo. Eu lembro que nós, naquela época, hoje você não vê ninguém na casa dos outros orando, né? Não vê ninguém. Antigamente fazia, a chuva sumia. Dona Matheus, quantas vezes subiu que é Rostantano conosco para ir orar lá no cruzeiro? Cruzeiro? Dona Matilde, da casa de construção. Bragança. É. É, Dona Matilde Bragança. É, Matilde não, Dona Marina. Dona Marina. Ah, você falou Dona Matilde, por isso que ele é irmão. É, porque eu sou irmã. Ah, sou irmã? É, igual, é. Aí subimos, a meninada toda, lá, todo mundo rezando, colocava a pedra no pé do cruzeiro, algum levava litro d'água, jogava no pé do cruzeiro, costumava descer aqui debaixo de chuva. É, porque o povo tinha fé e hoje se tem, só fala que tem, mas não executa, né? Ela precisa de ser demonstrada, né? Eu gostaria, mas se eu pudesse, se eu pudesse, viu, pessoal, e se o tempo desce, né? A gente tem muita coisa para conversar, quem sabe num outro momento. Mas eu quero mostrar agora, sem eles saberem, eu fui lá nos guardados e peguei algumas fotos, né? Para que o pai pudesse falar rapidamente alguma coisa dessa foto. Essa foto aqui, eu quero que o senhor fala. Esse é o Cônio Guilhermino. Cônio Guilhermino. E o meu casamento. Foi ele que fez o meu casamento. Foi o dia que nós mais choramos. O Cônio Guilhermino. Está aqui minha mãe, está o Leine, eu e o Cônio Guilhermino, e as pessoas lá atrás. O Cônio Guilhermino, o senhor morou com ele? Morei muitos anos. Não é? É. Ok. Essa foto aqui. Ah, esse aqui é o Mudeço Borge, que eu acabei de falar para você. O homem da Rural, Mudeço Borge. Eu, Mudeço Borge, Chico Avernaz. Chico Avernaz, amicíssimos. E Matheus. Matheus. Zé Matheus. Teté. Nós chamávamos de Teté. E eu segurando a taça aqui. Nós jogávamos a truque e nós ganhamos esse campeonato aqui. Esta foto. Isso é uma homenagem que nós tivemos no Atlético. Essa homenagem. Doutor Francisco Esquitini aí, eu fui diretor da VAS. O seu pretendente da VAS está aí também. Aqui, essa daqui é na Câmara. Está aqui o Tomzinho, o viretor do Tomzinho lá do carro. Esse não é o Dorres, não? Não, esse é o Tomzinho. Aqui está aqui eu, né? Ailton Mendonça. Sonef. Grande companheiro, Sonef, grande companheiro também. Zezé Grisulia está aí, ó. Zezé Grisulia, seu Mar Santo aqui, ó. Esse é o Mar. Seu Mar Santo. E tem um atum boa aqui, né? É. Isso aqui foi fruto dos programas sertanejos, né? Aqui no Parque de Exposição. Na inauguração, né? É, na inauguração do Parque de Exposição. Aqui a dona Olayne cantando aqui. Você chamou assim. Agora eu vou chamar mãe e filha. É. Aí nós cantamos. E elas cantaram. As mineirinhas. As meninas apaixonadas. As meninas apaixonadas. As meninas apaixonadas. Não. Totalmente apaixonadas. Pois é. Pois é, cantou. Josemir Josinei estava acompanhando, né? Aqui. Sérgio Reis, também no Parque de Exposição. Sérgio Reis. Eu. Vicente Sobrinho. Vicente Sobrinho. Nosso abraço. E Antônio Cunha e Sérgio Reis, lá no Parque de Exposição. É época de festa, né? Aqui foi a inauguração de... Nas Bateias. É, a inauguração de linha de ônibus que nós criamos na época. Nós criamos linha de ônibus para as Bateias, para Laburio. Criamos linha de ônibus para Môr Santo Antônio. Môr de Chapéu. Môr de Chapéu. Sítio, que é Jardinópolis. Tudo foi criado a linha de ônibus. Algumas não vingaram, não. Mas outros continuam até hoje. Aqui foi na época de farmácia, que está aqui, ó. Os farmacêuticos. Todo um jantar de farmacêuticos que faziam na cidade, de confraternização. Mas aqui, uma pergunta que não quer calar, que por várias vezes as pessoas questionam. Quem é a menina do programa? Isso foi em 85. Osvaldo, ela é diretor da rádio. Aham, de Gisele. Osvaldo e Gisele. Aí, eu falei, eu estou aqui precisando de uma coisa diferente no programa, Osvaldo. Eu não sei o que eu vou fazer. Aí, eu falei, dá a hora. Eu falei, mas dá a hora à toa. Toda hora eu falo a hora. Não, dá com a outra pessoa. Aí, eu falei, então, vem cá. Fomos lá no estúdio. E eu gravei, porque hoje eu não consigo falar mais. Porque a voz toda que tem lá é eu, eu falando, né? Com desaração. É, falava assim, né? É, pessoal. É Antônio Cunha. Muita gente pergunta, você não levou a menina ontem? Porque às vezes eu falo pouco, solto a gravação pouco. Isso foi gravado há quase 30 anos. Não é mesmo? Pois é. Agora, depois de toda essa história, né? Eu pergunto para vocês dois. Qual é o sentimento de viver nessa cidade por todos esses anos? Ah, o meu sentimento é o melhor possível. Primeiro, porque eu tenho... Aqui eu ganhei seis filhos, né? Doze netos. Três bisnetos. E muito amigo. Então, isso aí, eu tenho um grande sentimento bom e satisfeito, né? Com tudo isso que eu vivo. É, e que todos esses gêneros e nora meus, né? Neto e bisneto, possa acrescer junto com a cidade. Eu sou muito feliz, porque eu nasci aqui mesmo, num lugar chamado Sapé, pra lá da Et. Então, eu sou muito feliz. E trabalhei no grupo, primeiro de junho, que eu gostava muito. Eu parei porque eu já tinha seis filhos e pelejando com classes de quarenta e tantos alunos. Teve uma época que eu peguei setenta alunos à noite. E eu tenho um retrato, Pedro. Tenho um retrato. Então, eu sou feliz por isso. Eu já fiz muita coisa. Tenho vontade ainda de fazer. Se eu pudesse, eu voltaria a dar aulas, porque é muito bom estudar. Tem um retorno pra gente. O retorno fica aqui dentro. Ah, mas eu quero agradecer, viu? Vocês, a participação de vocês aqui pra mim foi um prazer recebê-los. E espero que você, de casa, tenha aproveitado e sorrido um pouquinho com as nossas histórias. Porque, nossa, porque quando conto deles, eu estou realmente falando de mim. E dizer, fechar esse programa, dizendo pra vocês que nós, a família Cunha, temos a agradecer a oportunidade de poder servir, de poder trabalhar e de poder conhecer cada um, cada momento que fez e faz ainda parte das nossas vidas. Essa é a minha história, né? São os meus pais. Até a próxima semana e até o próximo perfil. Boa noite. Não morre não, sertão! Não morre não! Tchau, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto